Bom dia, estou saindo para dar uma volta Estou aqui Com a boneca Escópica lateral Graças a Deus, muita chuva Já pegou muita água Muita chuva mesmo Reabriu sozinho aqui Vou dar uma voltinha Ver como é que está Graças a Deus Está pegando água Quando chegar o verão Está uma bebida boa Outro carrozinho está ali Ninguém mexeu Vou lá no outro barreiro agora Para ver como é que está lá Só dando uma volta mesmo O mato está muito grande Muito verde Ficou até difícil de atirar Mas já já eu volto Vou lá no outro Já cheira Foi um headshot Beleza Estava longe Estava longe Estava longe Estou mais que teria dado para filmar Uma cassetada Vamos subir As vacas estão aqui Graças a Deus Pegou muita água também Está com muita água Vai dar uma cassadazinha boa Pegar o verão Vou subir Dar uma volta aí Que o gato está solte Ele está querendo beber água Bora ver se ele pega mais Wetshot Olha aí Tom Fui uma servazinha ali Para ver se chega alguma coisa Meio chovendo É bom fazer Para a semana Eu dou uma olhadinha direito Olha o labu cantando Passar pequeno Já achou É turma Vamos embora Está vindo um toro D'água tão grande aí Olha o vento Precisa ter para chegar em casa Semana que vem Estou por aqui Valeu mesmo Olha Bora simbora A chuva Logo agora Botei a caixinha para chamar A chuva Vamos embora Eita Agora a chuva me pegou Pegou pegando Estou aqui escurralado Vambora Pronto Tom Vou encerrar o vídeo por aqui Já está vindo o toro D'água aí Beleza Mas graças a Deus Deu a voltinha Rendeu uma Uma Para nós Escobecã O chubinho utilizado Foi o slug De 1.13 Ponta oca Com saia Beleza Vou usar Não ir lá agora Nas caçadas Rendeu uma Rendeu um headshot Show de bola A luneta A luneta e filhamento É a mesma A minha não chegou ainda Mas vai melhorar Carabino utilizado Bima 3.38 Com a coroa da P10 Beleza Sistema Aí Bupup Bupup Aí Show de bola Já rendeu uma Eu vou embora Daqui para casa Chega e pegar mais Eu mostro para vocês Valeu Tchau